O meu propósito está junto a mim Enquanto em ti não há este lugar O meu propósito está junto a mim E quando eu sou uma humildade O meu propósito está junto a mim Este é o que eu estou, esse amor Que me toma meu coração E me lembra minha vida Que só tu me sabe controlar E temos venido a este lugar O meu propósito está junto a mim E temos venido a este lugar O meu propósito está junto a mim E quando eu sou uma humildade O meu propósito está junto a mim O meu propósito está junto a mim E quando eu sou uma humildade E quando eu sou uma humildade E quando eu sou uma humildade São anual Eu sou uma humildade Com todo de alabanza Quero limpar Com todo de adoração Quero adorar Mostrar em tua presença E para falar que Se for Quero limpar Com todo de alabanza Quero limpar Com todo de adoração Quero adorar Mostrar em tua presença E para falar que Se for Quero adorar Com todo de adoração Quero adorar Com todo de adoração Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Porque tu eres mi boca Quero adorar Quero adorar Amém 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 a sua palavra amando a mim e a da ordem de Senhor responde a mim quem está em sua presença e o reino de te convientar necesito estar contigo e que esse Espírito adorar e o estar no em seu lugar e o reino de te convientar E necessito estar contigo E necessito adorar E dame ver De tu mar a tear E necessito estar contigo 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 Amém. 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 Con mi lado. Te dolaré. Mi miragro decidiré. Y yo sé que transformando yo seré. Algo está cayendo a mí. E esta fuente sofrer E esta luz levantar E tu luz levantar Algo está caído a ti E esta fuente sofrer E mis manos levantar E tu luz levantar E esta caída E esta caída E esta caída E esta caída Su glória sobre mim Sanado reinas Levantado al caído Su glória está a ti Su glória está a ti Su glória está a ti Hay una fuente en mí Que está volcando Que está fluyendo Dentro de ti Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de ti Es un río de abogada Diga ela azucar Que está lu волffado Que está fluyendo Y qué está fluyendo Que está fluyendo Que o seu glória está aplicando Es un río de abogado Diga ela azucar Diga ela azucar E de adoração Vivo até a ti Vivo até a ti Senhor Jesus Ves liberador Ves liberador Ves liberador Ves liberador Ves liberador Esta noite nós vamos a buscar O Jesus tem a saída Esta noite nós vamos a buscar O Jesus tem a saída Invitamos ao Espírito Santo Para que este mundo se ponga bem Invitamos ao Espírito Santo Para que este mundo se ponga bem Esta noite nós vamos a buscar O Jesus tem a saída Esta noite nós vamos a buscar O Jesus tem a saída Invitamos ao Espírito Santo Para que este mundo se ponga bem Invitamos ao Espírito Santo Para que este mundo se ponga bem Amém. 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 Não falo para me alabarte, não falo para eu alabarte, não falo para me alabarte, não falo para me alabarte Amém. 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 Deus é dia, eu amei, eu amei por tu Porém, eu amei, eu amei por tu Amor Amém. 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 Amém, 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 amém